Música Eu vou conversar um pouquinho com o Claudinei, vamos saber do Claudinei, ele é um jovem rapaz, se ele tem por costume de fazer os exames, tudo bem, bom dia? Bom dia, tudo bem. Tem costume de fazer os exames sempre? Bem pouco, hein? Sério? Bem pouco, aí aproveitando a oportunidade agora para fazer. Que idade você está? 34. 34 anos. Nesses 34 anos você procurou médico várias vezes? Não. Não? Não. E quando procurou, procurou para quê? Porque eu estava sentindo as dores, só na hora que estava precisando que eu fui mesmo. O homem é assim, né? O homem é, meio relaxado, né? Eu também acho. Mas cuida, tá? Mas é bom, sempre é bom ter essa oportunidade e aproveitar bastante. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Qual é o seu nome? Meu nome é Joselito Santos. Seu Joselito, que idade o senhor está? 62. 62. E nesses 62 anos o senhor procurou várias vezes o médico ou não? Sempre, sempre eu me cuido. Sempre eu me cuido. Todos os anos eu faço, gosto de fazer uma check-up de exames, né? Toda a campanha eu estou participando, né? Então tem por costume? Tem, costumo, né? O senhor frequenta o posto de saúde? Sim, sim. Frequenta? E o senhor sempre respeitou as suas consultas no posto? Sim, sim. Nunca faltou? Não, nunca faltei, sempre faço, constantemente, né? Minha consulta. Acho que a gente tem que se cuidar da saúde, né? Se prevenir, né? Tem mesmo, né? Depois que a doença chegou... Depois que chega, a gente já está. Então tem que se prevenir, né? Exatamente. Prevenção é o melhor remédio. Com certeza. Qual é o seu nome? Vanderlei. Vanderlei. Que idade o senhor tem? 57. 57 anos. O senhor tem por costume procurar médico sempre? Não. Não. Nesses 57 anos, quantas vezes procurou médico e se procurou, procurou pra quê? E por quê? Não tem lembrança. Não tem lembrança? Não tem lembrança. Um homem saudável. Graças a Deus. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Bem, qual o seu nome? Dálcio. Dálcio, você tem que idade? 65 aninho. 65, melhor idade, né? Nesses 65 anos, você já procurou médico porque ficou doente? Bastante vezes, bastante vezes. Por quê? Não, doente muitas vezes não. De uns tempos pra cá, eu tinha problema da próstata, aí eu fiz exame, fiz tudo, fiz cirurgia, agora eu tô bom, graças a Deus. De cirurgia, você quer dizer que teve câncer de próstata? Isso, é. Fez radioterapia, só o quimio também? Não, não. Não fez nada, não precisou. Era comecinho, então, tirou. Era comecinho, é. Olha aí que bom, viu? Daí, graças a Deus, fiquei bem. Ótimo, ótimo. E tem mais outro problema de saúde, não? Tem um problema de gastrite, ursa. É, gastrite, úlcera, isso incomoda um pouquinho, né? Incomoda, às vezes a gente come assim um pouco, acha tão delicioso, daí a pouco... Uma queimação. Uma queimação, aquela coisa ruim, né? É desse tipo, é. O senhor mora aqui na cidade de Morama? Não, eu moro em Santa Elísia. Santa Elísia, então... Mas sempre tô se tratando por aqui no Capos 2. Ah, sim. Eu trato com o doutor Bianco. Ah, com o doutor Bianco? É. Hum, médico muito bom, né? Bom, é bom. Então, tá bom. Eu desejo saúde e nunca deixo de procurar o médico, tá? Isso, tudo de bom. Não é só um dia, né? Tá bom. Obrigada. É, adoro. Qual é o seu nome? João Francisco Vieira. Que idade? 69 anos. 69? Não parece. Por que que o moreno não aparenta a idade, né? Não. E quando o moreno pinta, ele tem 3x30, né? É. Hoje tá quase, então, né? O senhor é de procurar médico sempre, se cuida sempre, ou é uma vez ou outra, ou é só no dia a dia do Agosto Azul? Não. A gente procura. Quando tem um probleminha, a gente procura, né? Só quando tem problema. É. Quando não tem, você não procura. Não. Nunca faz o preventivo, vê como é que tá as coisas. Não, eu sempre faço, sim. Exame de próstata faz? Todo ano eu faço os exames. Mas se no exame o Agosto Azul, é a primeira vez, eu faço pelo posto, sabe? Faz pelo posto. É. E sempre que marca a consulta no posto, o senhor vai ou deixa de ir? Vou, não, eu vou. Tem que ir, né? Vou. É, porque às vezes tá tirando a vaga de uma outra pessoa que está precisando gente, né? É isso. Tem que cuidar. Tem. Cuida a saúde, tá? Tá bom. Obrigada. Nada, graças. Bom dia. Bom dia. Qual o seu nome? Devanir. Devanir. Qual a sua idade, Devanir? 58. 58 anos. Nesses 58 anos, você procurou muito médico já ou não? Não, foi bem poucas vezes, né? É. Só nas causas necessidades mesmo, que a gente procura, né? Mas já teve uma dor forte que teve que procurar médico? Já, já fiz duas cirurgias, né? Cirurgia de quê? Eu fiz da pênis e uma da próstata, né? O da próstata não, da hernia. É? É. E o senhor faz exame periodicamente a respeito da sua próstata ou não? Não, é difícil a gente fazer, porque não tem muito tempo, né? Tem que trabalhar muito, né? É, mas esse que é o problema. Vocês não podem dar prioridade só por trabalho, tem que dar prioridade para a saúde, sabe por quê? Se você não tem saúde, você não trabalha, né? É, mas os patrões é que às vezes não deixam... Não, eles deixam sim, chegam lá e falam assim, olha, eu tenho que fazer esse exame, tira lá uma hora, uma hora e meia, duas horas, ou meio dia, para fazer, porque quando vai no posto demora um pouquinho, né? Mas faça o exame, não deixa de fazer, não. Não deixa a doença aparecer. Demora bastante, né, para a gente vir, né? Porque tem muito tempo. O senhor sabe que o câncer da próstata é silencioso, quando chega a doer, é porque está grave. Não, isso é verdade, isso é verdade. Então é bom cuidar, né? É bom cuidar. Exatamente. Obrigada. Aqui tem um jovem. Obrigado pelo jovem. Com a sua idade, o teu nome? Amarildo. Amarildo, 40 anos. 40. Você tem o costume de procurar médico sempre? Não muito. Exame de próstata, você faz com frequência ou não? Começar a fazer, agora não fazia. Até então, não? Não. Acho que eles perdem 40, 45 anos, né? 40, 45, 40, é. Mas você procura para fazer outros exames, para ver como é que está, como é que não está? É raro, não é muito frequência, não. Não? Não. Isso é coisa de homem, né? É coisa de homem, deixa tudo para depois. Obrigada. Nada. E o senhor está dando risada aqui, qual é o seu nome? João. João? É. Qual a sua idade, seu João? 81. O quê? 81. 81 anos, gente. Quem me dera chegar lá, tomara a Deus, né? Que me permita chegar lá. Seu João, o senhor está aqui na fila também, está de roupinha azul, no agosto azul. O senhor tem por costume fazer os exames? Tem. É por isso que o senhor está tão bem assim, com 81 anos. Não, mas eu tive até 79 anos, não procurava médico também, não. É? Não. Não tomo vacina para nada. Sério? Sério. O senhor mora aqui em Morama? Moro. É? Pouco tempo, 54 anos são. Nossa, tempo aí. Quase nasceu na cidade, então. Deu de comer na cidade. O senhor tem por costume de fazer exame da próstata, fazer todos os exames que pede para o homem fazer, que é necessário? Ultimamente tem. É? É. Mas está tudo em ordem? Está tudo, 100%. Está aqui na fila para fazer os exames? Outro exame, é. Que está tudo em ordem de novo, né? Se Deus quiser. Eu só vim ver se eu consigo fazer para a cardíaca que eu dei há dois anos atrás. Probleminha de coração? Probleminha de coração. Será que é paixão demais? Eu acho que foi isso. É paixão demais, mas você também. Seu Adão. Falei se é um tio meu que chamava-se Adão. Pois é. É. Seu Adão, que idade? 61. 61. 61 anos. Tem o costume de procurar médico? De vez em quando. A gente sempre trabalha registrado. É difícil, né? Não. Tem que pedir para o patrão uma licença, um meio-dia, para cuidar da saúde. Os patrões acham, não querem soltar, gente. Eles acham ruim, né? Eles não querem liberar. E se acontece uma doença grave, que daí o senhor tem que se afastar do trabalho um mês, dois meses, três meses? Já fui afastado, já fui operado da próxima. É? Mas o senhor teve câncer ou não? Já deu um comecinho, sim. É? Deu começo. Mas daí não precisou fazer nem rádio, nem quimioterapia? Não. Fiz a cirurgia, mas... Fez cirurgia, foi radical, tudo certinho? É. Isso aí não fiz. Então, é melhor prevenir do que remediar, né? Por que o patrão não pode deixar o funcionário um pouco fora da empresa para cuidar da saúde? Ah, mas com o gosto deles não... Não deixa, né? Se tiver saúde, você está bem. Se não tiver doente, já não é aquele mesmo. Eu acho que é mais prejuízo ele ficar sem você um mês, dois meses, do que ficar sem você meio dia. É, para eles não... Que pena, né? Pena mesmo. Só Deus, né? É. É uma pena que as coisas aconteçam desse jeito. E o senhor? Eu? Bom dia. Bom dia. Qual o seu nome? Carlos. Carlos. Seu Carlos. Qual a sua idade, seu Carlos? 71, vou fazer agora em setembro. 71 anos? E nesses 71 anos, o senhor já procurou médico muitas vezes? Ah, eu sempre vou. Porque eu sou diabético, aí sempre eu estou fazendo exame. E tem que cuidar, né? É, porque a farmácia é só dar... Cada quatro meses você tem que fazer uma consulta para poder pegar a receita, né? Sim, sim, sim. Para poder pegar o remédio. O senhor tem o diabetes tipo 1 ou tipo 2? É, o meu eu nem sei que tipo é. Acho que é tipo 1. Tem que aplicar a insulina? Toma insulina, metformina, todos os remédios de diabetes. Todos os remédios. É. Aham. Mas acho que não é do brabo, não. Minha mulher tinha um que secou cega, quase cega. É. Quando ela estava quase cega, ela morreu de problema de... Ela morreu de câncer. É. É. Mas é isso aí, tem que cuidar, né? É. Não deixar as coisas ficarem nesse pé, como dizem. É. Eu já tenho mais de uns 15 anos que eu tenho câncer. Câncer não, a maioria de câncer. Diabetes. Câncer também é mulher que morreu de câncer. Mas o senhor cuida direitinho, controla o diabetes. É, cada quatro meses eu vou lá, pego esse exame. Às vezes faço aqui, às vezes faço lá nos laboratórios de Santa Rita. Mas o senhor não vê a glicemia em casa? De furar o dedinho, lá, ver com a fitinha? Às vezes eu vou na farmácia. É? É. E quando vai? Tá tudo em casa? Hoje eu fiz, tá 158. É, ó. Tá ótimo, tá ótimo. Tá dentro. Mais ou menos. O senhor cuida na alimentação? Na alimentação não cuido muito, não. Porque é só almoça e jantos. Só almoça e jantos. A nutricionista falou que tinha que comer umas cinco vezes por dia. Toda vez comer pouquinho. Comer pouquinho, comer pouquinho. Mas bastante vezes por dia, mas de pouco. Não pode que o senhor almoçar. Deixe o senhor come só duas vezes por dia. Deixe o senhor come demais. A hora que eu vou comer, como muito, não é bom para controlar o diabetes. Daí aumenta a glicemia. É. Né? É. Porque como muito de uma vez. Exato. O senhor trabalha? Não. Não? Sou aposentado. Então cuida. O senhor tem tempo de cuidar da saúde. Cuida bem, tá? Cuida pra ver se eu vivo mais um pouco. Exatamente. Claro que vai viver. Que Deus abençoe a sua vida, viu? Amém. E se cuida. Eu se cuido. Valdenir, qual é a tua idade? 50. 50 anos. E nesses 50 anos, você já procurou muito médico ou não? Ou você é aquele homem que não procura médico? Comecei a procurar agora. Sério? É. Você nunca ficou doente? Então, eu tive um acidente, fica doente, fica, mas quando só vai, aí vai no médico. Aí o patrão, eu falei com o patrão, o patrão falou para mim e disse, vai lá fazer o exame. Aí, ó, o teu patrão é consciente. Vixe, meu patrão é consciente. Eu sou do Domão Branco. Ah, é? Qual que é o nome dele? É, Hermerson. É, Hermerson, parabéns, viu? Patrão consciente. É, o Sr. Hermerson, vixe, ele é um patrão exemplar. É? É. Melhor perder o meio-dia para os exames do que ficar dois, três meses em casa, né? Exatamente. Sem produzir. Isso que ele fala. Fala, não, isso é um outro patrão. Tá certo. Cuida do Dom. Mas você é meio relaxadão, assim, pelo médico? Não, eu era, mas agora você vai não. Agora eu passei para os exames ali e ela falou para mim, você vai cuidar. Se não, não tem, mas tá arriscado. É, o coração tá bom? O coração tá bom. É. Fiz diabetes, agora vou ter que fazer colesterol pelo posto. Já me encaminhou tudo, tá tudo certinho aqui, ó. Deu algum probleminha? Não deu problema nenhum, não. Então cuida. Eu vou cuidar. Que é o melhor remédio. Ui, se não depois entrar lá no Sete Parma aí, aí é tarde. Obrigada. Tá bom.